Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi o procedimento que eu fiz chamado Hidra Gloss. É um procedimento de hidratação nos lábios com microagulhamento, mas calma que eu vou explicar se dói, se não dói. Se foi bom ou não, vou deixar fotos do antes e depois, tudo pra vocês conferirem no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já chega a se inscrever no que esse canal tem muita informação e já deixa um joinha nesse vídeo aqui pra me ajudar também. Bom, vocês sabem que eu tô fazendo tratamento com roacutan, quem tá acompanhando tem vários vídeos aí de vlog, dicas que eu estou dando sobre o tratamento. E um dos efeitos colaterais mais sérios, mais presentes nesse tratamento é o ressecamento dos lábios, que fica muito ressecado. Parecendo um deserto, seco, rachado, sabe? Com pelinha. Aí eu tenho tico e já quero comer a pelinha e com a pelinha fica carne viva. Então essa tem sido o maior desafio, a parte mais difícil do tratamento pra mim. Foi aí que eu descobri esse tratamento chamado Hydra Gloss. Cada profissional chama de um jeito, então talvez você não encontre com o mesmo nome. Mas é um tratamento de hidratação com microagulhamento. E aí a pessoa já fala, meu Deus, microagulhamento deve doer, você é louca. Gente, não, calma, não dói. Eu confesso que eu tinha um pouco de receio. Será que não dói mesmo? Meu Deus, são agulhos, vai doer, né? Não tem como não doer. E eu com a boca toda ressecada, toda sensível, com medo, né? Fazer o procedimento e doer. Mas a verdade é que não dói. É uma caneta, vocês vão ver aí, vou deixar imagens pra vocês acompanharem. É uma caneta que ela vibra, você sente ela meio que vibrando, você não sente rasgando, você não sente nada disso, você sente só a boca vibrar. Então é um procedimento simples, indolor e que dá muito resultado. Eu vou deixar aí pra vocês verem como foi aí um pouquinho do passo a passo e o antes e depois. O procedimento é bem simples, rápido de fazer e dá esse resultado incrível, realmente hidrata muito. Você pode fazer em mais de uma sessão, inclusive eu quero voltar, tô gravando esse vídeo aqui depois de já ter feito o procedimento. Então minha boca já ressecou um pouquinho. Claro, né? Não vai durar eternamente, né? Por isso que você tem que fazer uma segunda, terceira sessão. Mas só na primeira sessão eu já mantei o resultado por um longo tempo. Principalmente se você não estiver fazendo tratamento com rocutan, né? Se você estiver só com a boca ressecada e por causa do frio, teu resultado vai ser mantido por um tempo maior ainda. Depois que termina o tratamento, ela tem esse gloss que ela indica que você compre pra passar, porque ele é um gloss diferenciado, que ele tem ácido. Vou passar aqui pra vocês acompanharem. Olha. Bem brilhosinho. Brilhosinho assim, um brilhinho, sabe, na boca. Tem um gostinho, um cheirinho de iogurte. E, ó, ele hidrata muito, porque ele tem ácido hialurônico na composição. Então aí, pra manter o resultado, continuo usando esse aqui em casa. Uso outros também, mas tô dando prioridade pra esse aqui, porque ele dá realmente uma hidratada bem melhor nos lábios. Então esse foi o procedimento de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se você já fez, o que você achou do resultado. Se foi bom também, se foi positivo assim como o meu. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.